O que que rola no concurso do INSS? A gente tem uma celeuma aí do concurso do INSS, como vocês sabem, que esse concurso, ele houve, né, aconteceu esse concurso em 2022, e o que que acontece em relação a esse concurso? A gente tem essas mil pessoas sendo nomeadas agora, e tem dois mil no cadastro de reserva, e o comentário geral, o comentário que se espera é que aconteça esse concurso em 2023 ou 2024, a gente não tem como saber ainda, um novo concurso para o INSS. Tem muita gente nessa expectativa, porque muita gente estudou para o concurso anterior, e está na expectativa de poder utilizar o direito previdenciário em outro concurso também, porque às vezes é um pouco complicado utilizar o direito previdenciário em outras provas que não são o concurso do INSS, então seria bem bacana, né, você já poder estudar para uma próxima prova do concurso do INSS. Só que, o que que acontece? Eu falei para vocês e continuo dizendo que eu acredito que esse concurso saia sim, eu acredito que esse concurso vai sair, mas eu acredito que os indícios para que esse concurso saia são, primeiro, a chamada dos mil primeiros que estavam na lista dos aprovados, esse indício aconteceu, já foram nomeados esses primeiros mil, já saiu no, para quem viu na nossa última live, já saiu no Diário Oficial da União, e aí eu falei para vocês, qual seria o próximo indício? A chamada dos dois mil do cadastro de reserva, porque não faz sentido você fazer um novo concurso, sendo que você ainda tem gente do cadastro de reserva para fazer, show, eu acho que essa chamada do cadastro de reserva deve acontecer no segundo semestre de 2023 ainda, e aí aumentam os rumores para o novo concurso, só que aí, só que aí, veio aqui a notícia que eu quero colocar aqui na tela para vocês, de que esse concurso pode, não, a gente não tem certeza, ser que não seja de nível médio, mas, como eu falei para vocês, e é bom a gente deixar aqui bem claro, eu vou compartilhar já aqui a tela para vocês, para a gente entender o seguinte, Qual foi a mudança que aconteceu até o presente momento? Os concursos de técnico judiciário da União, não dos Estados, nem outras carreiras, nem INSS, nem Banco do Brasil, nem nenhum outro MPU, nada, concursos de técnico judiciário, judiciário da União, transformaram os cargos em nível superior. Para os outros concursos isso afeta alguma coisa, Matheus? Não, a menos que a lei do concurso seja modificada, então a lei do concurso do INSS precisaria ser modificada, a lei do concurso do MPU precisaria ser modificada, a lei do concurso do Banco do Brasil, enfim, ou de eventual cargo de técnico judiciário estadual. Tem muita essa confusão, estava até respondendo uma pessoa no meu direct agora, ah, mudou para o concurso do TJSE, estou querendo fazer o concurso do TJSE, vai ser nível superior? Não, porque cada estado tem sua lei que rege o seu cargo, então, não mudou para os cargos de nível médio dos estados, a menos que a lei do cargo de nível médio do estado, uma lei estadual, mude, quem mudou foi a lei federal para os cargos federais, show? Só que, o comentário agora aqui da Calagabola, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, é que essa lei do que rege o cargo do INSS, como eu falei para vocês na live passada, a gente tem, cada cargo tem uma lei que o rege, pode ser modificada. E aqui, deixa eu compartilhar aqui na tela, na verdade não seria essa notícia aqui, deixa eu procurar aqui, nível médio vai ter, vai ter para nível, ou INSS vai ter para nível médio, seguinte, pessoal, essa é uma postagem de conscientização, não quero dizer, quero dizer, prepare-se para mudança, buscando o ensino superior ou para lutar sempre estudando. Documento do dia 16 de 6 de 2023, então, a Calagabola não está dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas está dizendo que as movimentações, elas estão acontecendo para que essa mudança ocorra também, ou seja, os sindicatos vendo a mudança do cargo de nível médio para nível superior nos técnicos judiciários, o sindicato do INSS também, obviamente, vai começar a pleitear para essa mudança para nível superior, para, posteriormente, o objetivo deles é um aumento salarial, enfim, brigar com, para virar paridade salarial com analistas, mas, enfim, esse é um documento que ela trouxe, ela geralmente tem informações de dentro ali, ela geralmente tem informações boas, então, eu resolvi trazer essa notícia para vocês. Lembrando, isso daqui não é uma lei aprovada, isso daqui é uma proposta de lei, ou seja, isso daqui ainda não passou, isso daqui, ainda é uma proposta, eu já estou fazendo esse, esse comentário aqui na nossa, nesse vídeo aqui, na nossa, enfim, na nossa conversa, porque, para que todo mundo esteja consciente, quando eu falei para vocês lá atrás, olha, preparem o nível superior, porque o cargo de técnico judiciário pode não voltar a ser de nível superior, façam um tecnólogo, eu estava falando não só para o TRE Unificado, mas para qualquer outro concurso que você for fazer, por quê? Porque, tudo bem, pode ser que não dê tempo para você fazer o seu tecnólogo de dois anos e tomar posse para o TRE Unificado, mas você vai deixar de fazer concurso no TRE Unificado? E se eventualmente vem os concursos de TRT, que são os que mais nomeiam no ano que vem, ou 2025, o concurso do TRT de São Paulo, que é o que mais nomeia, o concurso TRT do Rio, nomeia muito, o concurso TRT de Campinas, nomeia muito, tem Ceará também, tem Pernambuco para fazer, se você estiver começando agora um tecnólogo, você já tem condição de fazer esses concursos, e se começa a haver essa movimentação como a gente está vendo aqui, para, voltando aqui para mim, e se começa a haver essa movimentação para outros cargos virarem de nível superior, como o cargo do NSS, como o cargo do MPU, que ainda não são, deixando claro, mas essa movimentação está acontecendo, e se passa essa legislação assim como passou para o cargo de técnico judiciário, o que é que você vai fazer, o que é que você pretende fazer? Então é melhor que você comece agora, é melhor que você antecipe, do que que você depois seja pego desprevenido, e daqui a pouco você não consegue mais fazer nenhum concurso, por enquanto você ainda consegue fazer concursos de nível médio dos estados, como eu falei, dos técnicos judiciários estaduais, MPs, também a gente vai falar sobre alguns, que vão sair nessa live aqui, e também o concurso do NSS, por enquanto você consegue fazer, mas talvez no ano que vem, quando esse concurso venha, ou sei lá, quando é que esse concurso pode vir, talvez essa lei aqui passe e você fique a ver navios, então eu estou avisando de hoje, estou comentando de hoje, para que você se antecipe, procure um tecnólogo de dois anos, procure um tecnólogo que você começando agora, você, cara, primeiro semestre você já venceu, segundo semestre ali, primeiro semestre de 2024, você já está ali no primeiro ano, depois quando você fizer o concurso, eventualmente vem um concurso do NSS, ou vem outra prova que você queira fazer, até você, até vir, como eu falei para vocês, não é, você não precisa apresentar o seu diploma na data do que você faz o concurso, você precisa apresentar o seu diploma na data da posse, então, veio o concurso, ainda tem fase de recurso, ainda tem gabarito preliminar, gabarito definitivo, homologação, aí que começam a vir as primeiras nomeações, e aí depois, quando você for nomeado, que você precisa apresentar, então, se você começar agora, certamente dá tempo para pegar esses próximos editais que virão aqui, de nível superior, agora, se você não começar, aí vai ficar complicado, porque cada vez mais a tendência, a gente sabe, é que tenha menos concurso só para nível médio, beleza, então fica de olho nisso, presta atenção, se adianta e comece a fazer o nível superior, mesmo que seja de tecnólogo, tem nível superior de tecnólogo 99 reais, aí, que seja reconhecido pelo MEC, lembrando, tem que ser reconhecido pelo MEC, e, de preferência, né, alguma coisa que você possa, ali, utilizar, ali, no mundo dos concursos, alguma coisa de gestão pública, alguma coisa que, pelo menos, te ajude, ali, a já estudar alguma matéria que tenha alguma correlação, mas, se não der, também, faz qualquer coisa para você ter o seu diploma de nível superior, sendo bem pragmático, aqui, esse canal fala sobre concurso público, não fala sobre mestrado e outras coisas, né, então, é basicamente isso, show, vamos, vamos, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no chat, aqui, galera falando do áudio ainda, show de bola, a galera, o João Batista aqui falando, a melhor coisa que eu fiz foi começar um tecnólogo no final do ano passado, aí, ó, ele começou no final do ano passado, provavelmente, aqui, já está indo para o segundo, terceiro semestre, são quatro semestres, geralmente, tecnólogos de dois anos, cara, o cara já está ali no meio do curso, ele já, com certeza, vai pegar o TRE Unificado, por quê? Porque, como eu falei para vocês, por mais que o TRE Unificado venha esse ano, e é provável que ele venha, mas você só precisa apresentar na data da posse, você não precisa apresentar na data da publicação digital, nem na data que você faz o concurso, então, se ele passar ali um pouquinho mais para trás, ali, da lista, ou mesmo ali, cara, do meio na lista ali, provavelmente, ele já vai conseguir apresentar, então, não tem muito o que fazer.